Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, vivendo a alegria deste domingo, dia do Senhor. Ao celebrarmos o domingo, não simplesmente cumprimos um preceito, cumprimos um preceito, mas cumprimos um preceito que não devemos deixar de cumprir, congregando-nos como família, como irmãos e irmãs na grande família de Deus, para que possamos proclamar juntos a palavra e acolhê-la numa escuta amorosa, para aprendermos as grandes e determinantes lições que transformam a nossa vida e nos fazem competentes na nossa cidadania. Nós celebramos o domingo, dia do Senhor, para que sejamos, então, compassivos uns com os outros, amantes da fraternidade, pacientes com as fraquezas, perseguidores dos vícios. Toda vida que se preocupa sinceramente com o amor de Deus e por ele, com o amor do próximo, é mais aprovada por Deus, sejam quais forem suas observâncias ou seus usos religiosos. A caridade, meu irmão, minha irmã, é aquela em vista da qual tudo se deve fazer ou não fazer, mudar ou não mudar. É ela o princípio e o fim que deve regular tudo. Nada é culpável quando feito por ela e em conformidade com ela. Oxalá ela nos seja concedida por aquele a quem não podemos agradar sem ela, pois sem ele nada absolutamente podemos, ele que vive reina, Deus, pelos séculos infinitos. Ao escutar a palavra de Deus, brote em nosso coração a força da caridade, do amor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvisteis o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Amado e amada de Deus, A nossa justiça tem que ser fecundada, configurada e medida na força do amor que nós devemos nutrir no mais profundo do nosso coração. A nossa justiça não é uma régua fria, impessoal. A nossa justiça é, na verdade, o respeito à dignidade de cada pessoa, o respeito ao compromisso que nós temos na fidelidade, a vínculos que estabelecemos, a compromissos que assumimos na força do amor, do amor que deve nos impulsionar na direção da verdade, da sinceridade, da transparência. O nosso maior desafio, portanto, é a reconciliação. É o nosso desafio, mas é, na verdade, o remédio de que precisamos. Vivemos num mundo conturbado. Muitas vezes as nossas famílias vivem numa conturbação permanente. Muitas vezes nos desanima. Não raramente nós não temos a competência para vivermos a alegria bonita da fraternidade, da amizade, do amor. Tudo porque interfere em tudo nosso aquilo que, de fato, está na contramão do amor. Somos, então, chamados a reconhecer a importância da reconciliação. na verdade que devemos dizer, no reconhecimento do nosso limite, numa consciência cada vez mais clara e iluminada, de que muitas vezes nós escolhemos, não por amor, mas escolhemos por interesse, por egoísmo, por comodidades que não valem a pena. O Senhor, quando diz, quando estiveres caminhando para fazer a oferta e lembrar-lhes que tem alguma coisa no coração contra o irmão ou que pesa de uma falta de sinceridade, de amor e de verdade, é melhor primeiro deixar ali a oferta reconciliar-se para que a oferta seja não apenas o cumprimento de um ritual, mas seja de verdade a experiência bonita da qualificação de si e da alegria bonita de viver a vida na força do amor. Amados e amadas de Deus, não há outro caminho. Peçamos a Deus a graça de nos reconciliarmos com Ele, conosco mesmos e com os irmãos, para que nós possamos assim ser instrumentos de um novo tempo na nossa vida e na vida do nosso mundo. Supliquemos essa graça. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria, da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a benção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na terra tu és esplendor. Amém.